A Cristiane sabe o que fazer para aliviar o calor intenso. Eu sempre tomo muita água de coco, água mesmo normal, que é muito bom para hidratar, protetor solar, isso é muito importante, né, para proteger contra os raios solares. E lógico, um picolézinho cai muito bem, hein? Depois de uma sequência de dias chuvosos, o tempo deu uma estiada em Goiás. E juntando o fenômeno Laninha, os dias ficaram mais quentes na região central do país. De acordo com a meteorologia, nos próximos dias, a temperatura pode chegar aos 34 graus em Goiânia e Aparecida. Já em Anápolis, os termômetros podem registrar máximas de 30 graus. Diferente do que estava ocorrendo nesses últimos dias, pouca cobertura de nuvem e chuvas muito irregulares. Acaba que temos aí uma situação de maior exposição da superfície aos raios solares e, consequentemente, mais calor. Mas vamos falar aí para os próximos dias. Estamos aí com a formação de mais áreas de instabilidade, que vai trazer chuvas mais volumosas. Interessante, sim, que as pessoas estejam atentas à formação de tempestades para os próximos dias. Esse calorão pode trazer alguns prejuízos para a saúde. O nosso corpo sente os efeitos. Nós temos uma exacerbação das doenças que a pessoa, porventura, já tenha, como, por exemplo, uma rinite, uma asma. E tanto o quadro de rinite quanto esses quadros infecciosos, por exemplo, os causados pela Ômicron e também pelo vírus da influenza A, eles podem causar obstrução nasal, secreção nasal, dor de cabeça e dor de garganta. Ela dá dicas para amenizar esse calorão e mormaço que sentimos tanto na rua ou parques e até quando estamos em casa. Aumentar a hidratação, então, às vezes encher uma garrafinha, ter uma meta de tomar duas ou três garrafas de água durante o dia e um adulto por volta de 70 quilos deve beber em torno de dois litros a dois litros e meio de água por dia. Podem ser colocados baldes, principalmente em casas que não têm crianças pequenas, para umidificar o ambiente, porque isso também vai ajudar a diminuir a temperatura.